Muito obrigado, deputado Bosco. A número regimental declara aberta a 9ª reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença do número regimental. A presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada com sua subscrição dos deputados. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições desta comissão. Passa-se a 3ª fase da ordem do dia, que compreende exatamente a leitura do relatório desta comissão. Vamos suspender agora para o término da reunião presidida por V. Exª. ...caminhamentos que esta comissão teve como tema atividade turística em Minas Gerais. Indago em votação o relatório, que vamos ler neste momento. A Assembleia Legislativa fiscaliza mais 2022. O Fiscaliza Mais é uma iniciativa de acompanhamento intensivo das políticas públicas desenvolvidas no Estado. Seu objetivo é obter, em quadro mais detalhado, da prestação de contas e serviços oferecidos. Para isto, a cada edição são escolhidos em temas específicos para estes monitoramentos, que é realizado no âmbito das comissões permanentes desta Casa, por meio de seus instrumentos ordinários. Sou relator da matéria e passo a proceder à leitura do parecer. Atividade turística de Minas Gerais. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, entre as comissões permanentes, é aquela que detém a competência temática do turismo, desde o artigo 102, 13º do Regimento Interno, que é a matéria típica desta comissão, as políticas industrial, comercial e serviços de turismo. Trata-se de um tema que tem sido discutido de forma reiterada na Assembleia Legislativa, inclusive com a criação da Comissão Extraordinária do Turismo e Gastronomia, em prejuízo às distribuições da Comissão de Desenvolvimento Econômico. O turismo é atividade econômica com elevado potencial de geração de renda e emprego, que tem sido crescentemente reconhecido pelo setor público estadual. Dessa forma, tem ganhado destaque nas políticas públicas. Tal potencial é ainda mais relevante quando se considera as necessidades de diversificação produtiva do Estado, reduzindo a participação relativa da mineração, demanda reconhecida muito, inclusive na Constituição do Estado. Não obstante, o desenvolvimento do turismo em todo o mundo, inclusive no Brasil e em Minas Gerais, enfrentou um forte impacto negativo a partir de 2020, com o advento da pandemia da Covid-19. Tanto a importância estrutural do turismo quanto a urgência conjuntural associada à pandemia justificaram a escolha do tema para acompanhamento por parte da Comissão de Desenvolvimento Econômico no âmbito de Fiscaliza Mais. Com a aproximação, no final dessa sessão legislativa, cabe apontar como se deu até o momento da devolução desses indicadores a comparar seu desempenho com as metas estabelecidas. Os primeiros indicadores são as receitas e o volume das atividades turísticas obtidos pela Pesquisa Mensal de Serviços no Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE. Enquanto a primeira dimensão avalia o seu faturamento de empresas do setor, o segundo busca avaliar a dimensão da produção física, o procedimento de descionalização que a retira da série de influências periódicas previsíveis, sendo os danos brutos formalizados e extraídos pela IBGE. Assim sendo, a pandemia da Covid-19 afetou severamente o setor turístico de Minas Gerais, conforme estamos manifestando pelo nosso parecer através de gráficos e formativos detalhados fornecidos pelo IBGE. Esse foi um dos fatores que levou essa Comissão de Desenvolvimento a escolher esse tema para acompanhamento no Fiscaliza Mais. Conforme apurou-se, o setor vem se recuperando de forma robusta desde 2021, superando em 2022 o seu pico prévio. Desta forma, está destacada na crescente contribuição para a economia do Estado, que é objeto do apoio de acompanhamento por parte do Parlamento Meireiro e desta Comissão de Desenvolvimento Econômico. Assim sendo, o crescimento mais que proporcional da atividade turística, comparado no setor de esforços para todo o Estado, recomenda e justifica não apenas a atenção dispensada pelo tema a este Parlamento durante a atual legislatura, como também a manutenção do cuidado da futura legislatura. Este é o nosso parecer. Quero, em primeiro lugar, agradecer muito toda a nossa comissão, o nosso consultor Felipe, todos aqueles que trabalharam para apresentar esse relatório. Quando nós propusemos a participação desse tema, achamos muito propício, porque estávamos saindo de uma pandemia, levando às considerações que o Estado é minerador e, principalmente, as causas e efeitos que poderíamos fazer. E é através da Assembleia Legislativa que temos feito isto, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, que tem feito essas ações importantes. Quero, neste momento, saudar o nosso querido presidente Tiago Cota, presidente dessa comissão, que muito fez por esse trabalho, pelas realizações desta nossa comissão, ouvindo as pessoas. E esse tema proposto para pudéssemos apresentar esse relatório vai ao encontro das necessidades, principalmente do futuro governo, da futura comissão, dos futuros deputados que vão associar. Terão, consequentemente, dados científicos, os estatísticos, procedidos, inclusive, por IBGE, com institutos de pesquisa, a importância da mineração, que absolutamente possa afetar mesmo as questões minerárias, as questões ambientais, socioeducativas. Por essa razão, estamos agradecendo muito a todos aqueles que puderam colaborar. E esse relatório, com certeza, será importante para que a comissão possa avaliar as suas consequências importantes e que vão preservar o meio ambiente com absoluta certeza e garantir a todos que residem na preservação das serras, das montanhas e, principalmente, no desenvolvimento econômico. Este é o nosso parecer. Em votação, o relatório final e seus respectivos encaminhamentos. Deputados e deputadas que desejam manifestar estão à disposição para qualquer manifestação. Não havendo, damos o parecer por aprovado. Queremos agradecer à presença da deputada Beatriz Serqueira, que participa conosco, da deputada Celise da Viola também, que participa neste momento, e também do deputado Bosco, que participa também conosco na aprovação deste parecer. Consulto às deputadas e deputados alguma manifestação a ser feita nesta oportunidade. Não havendo, estamos aí determinando um cumprimento e, finalmente, desta reunião, tratando sua finalidade e agradecendo a presença das senhoras deputadas, senhor deputado, encerrando os trabalhos com aprovação do parecer. Bom dia, muito obrigado. Obrigado.